A gente só andava a coisar, valeu de todos os pecados. Qualquer estrada que a gente pegava, dava lugar nenhum. Saqueia tempo então fora, dessa canoa furada. Saqueia tempo então fora, brother. Na contramão do sistema, na contramão do sistema. Na contramão, na contramão, na contramão do sistema. Você não pode viver de mentiras, e de cair na real. Você divide a vida que quer levar, ou a vida te leva. Saqueia tempo então fora, dessa canoa furada. Saqueia tempo então fora, brother. Na contramão do sistema, na contramão do sistema. Na contramão, na contramão, na contramão do sistema. Saqueia tempo então fora, da contramão do sistema. Saqueia tempo então fora, pra escala. Você não pode me ver de mentiras Se me cair na real Você decidir a vida Quer levar Ou a vida te leva Já quem há tempo e tô fora Dessa canoa curada Já quem há tempo e tô fora Brota Tô na contramão do sistema Na contramão do sistema Tô na contramão do sistema Na contramão do sistema Tô na contramão Tô na contramão Na contramão do sistema E atração quando você quiser E atração, na contramão do sistema E atração, na contramão do sistema E atração, na contramão do sistema Obrigado.